Minecraft Preview, vamos entender que novidade é essa que está chegando. E é o seguinte, de forma bem resumida, o Minecraft Preview é uma nova versão que o Minecraft vai lançar, que vai substituir as versões betas. Lembrando que as versões betas são aquelas versões experimentais, onde os jogadores podem alternar o modo do jogo para o modo de testador, onde conseguem acessar recursos antes de chegarem de modo oficial. Porém, infelizmente, para acessar as versões betas, era um pouco complicado, porque era necessário fazer uma nova instalação para entrar na versão beta, e daí quando o jogador quisesse sair, era necessário fazer uma nova instalação, saindo da beta e instalando o Minecraft normal, ou seja, era complicado e por esse motivo, muitas pessoas acabavam nem se catestando as versões betas, até porque era realmente uma coisa bem trabalhosa. E além disso, era necessário ficar fazendo um backup dos arquivos, porque em cada instalação ou reinstalação, você poderia perder os seus arquivos como mundos e outros detalhes, ou seja, realmente era uma coisa que poderia e agora vai evoluir. E o Minecraft Preview vem trazer uma evolução nesse aspecto, porque agora vamos ter uma versão do Minecraft normal, a versão release, e vamos ter também uma nova versão Minecraft Preview separadas, ou seja, agora não será mais necessário que o jogador fique fazendo instalação para entrar no modo testador, ou depois sair no modo testador, agora você vai ter cada versão separada. E um dos planos do Minecraft Preview é aumentar a quantidade de dispositivos para que possam testar os recursos experimentais, porque o que acontecia, nas versões betas, apenas alguns dispositivos tinham acesso, como por exemplo, o sistema Android, a versão de Windows 10 e também Xbox, ou seja, o que não se enquadrava normalmente ou geralmente nessas versões, não conseguia acessar os recursos experimentais. Mas calma que tudo ainda é muito novo, e na medida que eles forem testando e lançando as novas versões do Minecraft Preview, eu falo aqui no canal.